Vou falar, hein. Fala. Não, pode falar, pode falar. Quero ver se você vai concordar comigo ou se tu vai afinar. Não. Fala, galera do Fifando e do E-Games. Hoje, mais um E-Games especialíssimo. Ufa, e aí? Beto. Sim, senhora. Beto MRG. Beto do Submarino. Beto do Bola Quadrada. Apresenta esse caralho. Cara, Bola Quadrada, tá aí, hein. Eu adorava pra caralho. É mesmo? Pra caralho. Cara, eu adorava o Bola... Qual é a minha câmera? Eu não sei qual é a minha câmera. Você pode falar na 2 e você pode falar na 1. Ah, então só. Eu vou ficar com a 1. Olha o Pipa ali, ó. Pode ver ali, ó. Tá vendo? Tá aparecendo ali, mas aí... Eu vou ficar com a 1. Caralho, por que acabou? Que merda. Era bom. E eu ouço isso até hoje. Era bom, era bom. Eu que gosto de futebol pra caralho, falo, porra, era bom. Era bom, né? E acabou. E até hoje, em todos os eventos, acabei de voltar da Comic Con. Galera, lembra? Sempre tem alguém me perguntando o Bola Quadrada. Eu sou doido pra voltar. A Nivinha é doida pra voltar também. E por que ele não volta? Sei lá, o tipo, o atletivo não convidou. Cara, se amarrou nessa, hein? Oportunidade, parceiro. Então, senhores, eu sou o Beto Estrada, do Matando Robôs Gigantes. Inicialmente, um podcast, né? Que virou? Que virou um canal de YouTube. Que não posta há um mês. O meu diretor, que é fã, viciado, falou, dá uma cobrada no programa. Matando Robôs Gigantes. Entra lá, a gente fala um monte de besteira. Fala sobre cultura geek, games. Cinema, game, quadrinho, literatura e board games. O diretor já tá aqui, ó. Chega de lenga-lenga. É foda isso. Eu vi no seu Twitter esses dias que você estava se lamentando sobre o online do FIFA 18. Porra, cara. Eu sofro online pra caralho. Porque, vou falar, hein? Fala? Não, pode falar. Tá uma porra. Quero ver se você vai concordar comigo ou se tu vai afinar. Eu pago uma conexão de 100 megas na minha casa. Sim. Pra jogar videogame. Sim. É só pra jogar videogame. É só pra isso. É pra jogar FIFA, velho. Perfeito. É pra jogar FIFA. Atenção EA, olha só o recado. Essa parada. E aí vem aquele safado, pra não falar palavrão aqui na televisão. É um filho da puta! Do outro lado, com a sua internet de dois megas. Não, é a famosa internet de padaria. E eu que tenho que sofrer com isso. Isso é grave demais, cara, no Brasil. Porque existem pessoas que têm conexão merda e que se acostumaram a jogar com lag. Exato. Então é como se fosse a altitude dos caras. É, exato. Caralho! Caralho, definiu! É jogar na atitude, essa porra! Tipo assim, você tá jogando aqui... É injusto, cara. E você fica, tipo assim, caralho, lento pra caralho. E quando o maluco ataca, ele já sabe que vai pra lento. Ele tá ligado, ele tá ligado. É, o campo dele... Aí você revoltou. Eu sofro muito com isso. Eu não estou suportando mais. Tá agredindo. Tá agredindo. Tá me agredindo. E aí, vai, você começou a jogar FIFA no 98. Não, no 94. Você estava... Joguei no primeiro FIFA, cara. O primeiro FIFA foi pra... 1994 pra computador. Não, é. Foi pra... Comprador? Foi pra computador e aí depois começou a ter Mega Drive e começou... Mas tá ruim de bater falta nesse FIFA. Não, tá. Piorou não, vou ser sincero. Dificultou bastante. É, dificultou, mas eu acho meio escuro. Tu pega um cara 86 e tu bate uma falta muito zoada. Tá uma porra. Se você reclama da conexão jogando divisões, se você jogasse Ultimate Team, você ia... Você ia ser complexo, né? Você ia ter um filho. Você ia ter um filho. Ah, eu não gosto muito do esquema de microtransação que eles fizeram com Ultimate Team. Não, não para. Ninguém gosta. É, mas a galera comparece. Aí, ó. Tu sabe que a primeira vez que eu estou perdendo... Na vida? No 18? Não, na vida não. No 18 eu tenho três derrotas. Mas jogando em público, eu nunca perdi. Rapaz. A gente foi fazer um evento no Sul. Aí chegou um cara e falou assim, Ah, tu nunca perdeu, caralho. O maluco botou um Super Nintendo com o International Superstar só. E ele te desafiou? Me desafiou. Eu falei, pô, tu fudido. Eu vou tomar um sacode. Meti sete eu não sei quanto no cara. Isso. Olha só. Mas eu sou cagão de jogar em público, tá ligado? Porque... Sabe aquele nervosinho de perder? Ah, sim. Tu não tem essa porra que tu tem? Tem, pô. De estragar o score. A galera acha que eu jogo FIFA pra caralho. Mão mentira, tá ligado? Qual a sua maior decepção, questão de jogo, assim, desse ano? Desse ano que passou, né? Já que a gente já está em 2018 agora, porque esse vídeo saiu em 2018. Qual foi a sua maior decepção em 2017 de jogo, assim? Star Wars Battlefront. É? Decepcionante? Decepcionante. Eu vou te falar. Eu achava que ia ser o South Park. Não é um mau jogo, na minha opinião. Eu estou jogando, inclusive, o South Park. Pois é. Mas você não concorda comigo que, sem a surpresa, sem a novidade, ele se torna um jogo muito mais ou menos? Não, então, assim, o primeiro, o Seek of Truth, ele é fantástico, ele é absurdo. Ele é um episódio, você está jogando um episódio. Sim, mas assim, com um olhar menos de um cara que gosta de ver South Park de bobagem e tudo mais, ele é um jogo que se torna repetitivo em alguns momentos, em vários momentos. Mas o texto é... É, a história te envolve de uma maneira que você fica feliz de estar repetindo as mesmas coisas toda hora. Mas eu, cara, o Battlefront é muito ruim, velho. Tu achou muito ruim? Muito ruim. É? Muito ruim. Primeiro que, assim, eu sou um daqueles idiotas que consome qualquer coisa que o Star Wars lançar. Puta, que passe errado, hein? Ia ser uma grande bola. Sozinho, né, velho? Mas, cara, o Battlefront... Eu não sei se você é desse time, né? Existe um grupo dos idiotas que consome qualquer coisa de Star Wars. Eu, particularmente, para o terror do meu diretor, não sou fã pra caralho do Star Wars. Eu reconheço que o Star Wars é foda pra caralho, representatividade absurda. Já assisti... Não vou ser hipócrita de falar que eu assisti todos. Não, assisti todos. Mas, assim, pô, é foda demais, foda pra caralho. O meu diretor é um doente mental que assiste tudo, assiste dez vezes, assiste quinze vezes e, quando vai lançar um novo, ele faz uma maratona e assiste mais trinta e seis meses. É, eu sou desse aí, eu sou desse aí. No segundo capítulo do jogo... No segundo capítulo, a mulher vira rebelde. Aí tu fala, porra, cadê aquele tom de cinza? A parada é tão ridícula que quando tu joga com... Ridículo, você fala mais forte. Ridículo. Quando tu joga com o Han Solo, tem um cara que te segue e ele é, tipo, o maior fã do mundo de Star Wars, tá ligado? Aí você fala assim, ah, pô, tamo indo lá encontrar o Chewbacca. Ah, o grande Chewbacca, todo o império conhece ele. Ele é um grande... Aí tu fala assim, caralho, o que que tá acontecendo, velho? Me perdi. Na progressão de personagem. Ah, lá, ó. Enquanto isso, eu vou fazer um boi aqui. Sacanagem, hein? Não, mas já ia... Sacanagem. Já ia segurar. Não, 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 sacanagem. É bom que as pessoas estão vendo o que aconteceu. Porra, eu odeio essa merda. Odeio quem não tira o replay, velho. E eu odeio mais ainda o Thiago Lávio falando no meu ouvido sobre isso. Isso aqui é pelo entretenimento, não é pra te provocar. É porque precisa passar o replay, ver um gol plástico. Foi bonito. Um gol bonito, foi bonito, foi bonito. Ah, agora eu entendi. Comunidade Star Wars, diferente da comunidade de FIFA. A de FIFA compra qualquer coisa. Não é uma comunidade de lambi-saco. Porque, cara, é impressionante, cara. O que a EA faz com o jogador de FIFA. Isso aqui, cara, já aconteceu. Eu abro o PECS aqui no Fifando. Semanalmente, cara. Olha só, eu não tô de sacanagem. Em 2000... O diretor faz a pergunta. Quanto que você já gastou de PEC? Pela TV, a TV já deve ter gastado o quê, diretor? Vem, me dá uma... Vamos dar aí, suave, hein? Cara, aí tá de sacanagem, velho. Melucida, o diretor. Quanto que a TV já gastou? Ele chuta por alto uns 200, 250 dólares. Eu, na minha residência... Não, suave, suave. Eu, na minha... Isso em dois meses. Não, aí isso já tá... Então tá normal. Eu, na minha residência, já devo ter gasto também 200 dólares. Em quanto tempo? Desde o início do... Do 18. Do 18. Ah, de setembro pra cá. Não, de setembro pra cá. Eu não tirei porra nenhuma no SPEC. Aí, cara, eu... Teve uma live um dia que a gente fez uma live especial que botou uns 50 dólares. Cara, 50 dólares. Pra um jogador casual. O cara colocou... É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E aí eu coloquei e não veio ninguém. Eu acabei, mesmo a semana um pouco, e acabei ofendendo a empresa e a Esport. Com gestos e com palavras. Na live. Pô, aí é brincadeira. Não, peraí. O que é isso aqui, cara? Deixe! Não. Isso é piada. Isso é piada. Isso é piada. A gente teve uma saga aqui, cara. Uma cruzada pra abrir essa live. E aí me veio o Dempsey. Não, 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 não. E aí? Pelo amor de Deus, E aí? Pelo amor de Deus. Pô. A galera aqui rindo da minha cara, como de costume. E quando eu cheguei lá em cima no quarto andar, eu fui advertido pelo meu chefe. Ah, é? Então, assim, essa foi a aspa. Cara, você não pode mandar ele tomar no cu. E aí o Ultimate Team foi... Eu temo a dizer que foi... Eu não sei em que categoria que isso poderia se encaixar. E você, como um especialista em games, pode simplesmente, com um argumento muito fácil, calar a minha boca. Mas eu acho que de 2010 para cá, foi o modo de jogo mais inteligente criado nos últimos 10 anos. Cara, por que se você parar pra pensar, é absolutamente genial você unir futebol e abrir pacotinhos. Pô. Cara, que criança não gosta de abrir pacotinhos? Nenhuma. Nenhuma. Cara, eu já comprei pacotinho de, sei lá... É jogo, velho. É, eu compro... Eu não tô de sacanagem. Eu não tô de sacanagem. Isso é um bagulho real. Às vezes eu saco o dinheiro no banco, 50 reais, pra vir de táxi pra TV. Porque, sei lá, eu tô atrasado. Uber, já ouviu falar? É bom. Vai no cartão de crédito. Olha só. Você nem no banco. Que não pagou um centavo. Destrocava meu dinheiro comprando card game de Pokémon. Na banca de jornal. Eu abria e dava pro filho do Otávio Neto. Pode perguntar pra ele. É só pra abrir, cara. Eu abria e falava... Caralho, um Totodial. Que foda. E eu falava, Otávio, dá pro seu filho. Eu vi, inclusive, um vídeo esses dias que... O Pokémon card game... Que bola. Olha só a bola. Olha só. Ele vai sair de novo com o goleiro. Ele vai tomar de cobertura. Ah, não tinha o que fazer, né? Alô, mãe. Não tinha o que fazer, né? Ah, não. Tô com a mão no ouvido. Desculpa. Existem algumas comemorações que você tem que saber. A primeira é o calmidão. Tem que saber o calmo do que tinha no nome. Que é L1, triângulo, triângulo. Cara, isso online, no último time, é gratificante. Ah, mas é isso. Eu não gosto disso. De provocar o cara? Eu não acho maneiro. Não acha? Eu gosto do jogo, velho. É assim, tira a porra do replay e vamos jogar o joguinho, caralho. Não, tipo assim, olha só. Eu concordo. Eu não vejo replay nenhum online. Eu acho isso escroto. A não ser que o cara provoque, assim, entendeu? Ah, tá difícil, velho. Tem os caras que provocam, cara. Tem os caras que merecem se fuder, sabe? Eu acho que o FIFA, por ser só você e o cara, é você e o cara. E tu ouve o microfone do cara, eu fico extremamente nervoso. Quando tu faz o gol e o cara lamenta o teu gol, eu falo, caralho, vamos fazer mais. Pra ele ficar puto. Eu quero isso. Eu quero provocar a raiva no cara. Tá vendo? Mas aí tu é mau. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, de mandar pros amigos. Ativar o sininho. Sempre que vier de novo, você vai ficar sabendo. Manda suas redes sociais pra galera. Arroba Beto MRG no Twitter. Arroba Beto Stadler no Instagram. MatandoRobotGigante.com, o melhor podcast do Brasil. Gostei. E canal do YouTube MatandoRobotGigante, só digitar lá. É muito fácil. Eu, Afonsoinho Solano e Didi Braguinha estaremos toda semana a partir de janeiro. A partir de janeiro, olha só. Fica aqui a promessa, não vamos parar mais. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Valeu e fui!